. . . . . . . . . começando a mostrar de sangue direto do plenário. Hoje, com a questão plenária do dia 15 de acordo com o de 2012. A partir de agora, a primeira parte da questão, quando vamos vender as últimas sustentações orais do levamento da ação plenária para o 570. Então, vamos lá. eu não espero que eu tenha falado isso. Então eu não posso falar de isso. Mas eu também não posso falar de isso. Eu quero ter que ver. Eu realmente não posso falar disso, mas eu só não sei. Eu também estou falando do meu negócio. Eu também estou falando de vocês. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu não vou ter só. Eu tentei. Então vocês estão nacionados. fazemos questões pra gente, e se o pai também me tornaram alunas do corpo e do naranjo da cidade e da cultura. Estou aqui para a minha cidade, para o Rio de Janeiro, vindo do Rio de Janeiro, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo. Estando as duas ondas deste Perno Tribunal Federal, as alunas que nos invitam, fazendo votos de um ensaio muito presente, étnico e cívico em este mestre, um barabravo, cosmológico. Senhor ministro, em Região do Campo em Lisboa, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. O Dio Vento. A ouvida do senhor ministro para uma perguntação era o senhor do valor. Então, entretengo que tivemos umятно frespecial no período doигрudamento, de esta, reautê, o programa, o calendário, um chove do ensino, é poder provar melhor que conheçorem a sensação mensal. O curso que está sendo considerado na parte industrial, e o curso que está sendo considerado na parte industrial. Então, como diria o ministro, estou sendo muito assim. A unidade para a empresa direciona, orienta os trabalhos da Corte, mas pode ser adaptável aos seus talentos, os sintomas do Corte, ou eventualidade do Corte, que é a importância entre estabilidade e estratificação, ou entre vividência e propriedade. Então, nada de anormal, faremos a sessão a 100 por medo. Não, não é, não é, não é. Tem recorde. Presidente, são 14 vivos e teremos, nesta tarde, 3.500 ações da Tribuna, cada qual podendo alcançar uma hora. Nós temos, portanto, a projeção dessa parte para as 60 e 20. E aí, geralmente, fazemos um intervalo, que pelo regimento interno é de 30 minutos, mas, por vezes, se preocupa, um pouco mais. Nós estamos numa verdadeira maratona. Ontem mesmo, alguns tiveram três turnos. O Matutinho na turma, o Vosco Brasileiro no plenário, e o Neturna no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, é mais, para mim, muito relevante. Mas, respeito à segurança jurídica, em sua construção maior, nós precisamos veicular um calendário. E, por este calendário, e também nos que ali haviam isso, com o processo entre nós e o Neto, nos votaríamos a primeira fase de sustentação das regrasas promovidas, sustentação pela defesa técnica, para litiarmos o julgamento propriamente dito. Por isso, tem. O judiciário não pode surpreender os direcionados, não pode surpreender os profissionais da advocacia, que devemos nos manter fiéis ao que vinculamos. ou seja, o calendário tornado público, se não me falha a memória, com a entrega aos depressores, dos acusados, e com a vinculação no sítio do tribunal na internet. Eu, no manifesto, por exemplo, pediria a vossa luz, com um convívio que eu vosso dos colegas, já que estamos no colegiado, houve um manifesto infantil. que eu tinha dois anos em início do julgamento propriamente dito, com a tomada dos votos dos senhores ministros, principalmente, com o início da tomada dos votos do relator que promete a inscrição. tendo ouvido nada, entendido, que sem isso da explicação hoje, isso durou nem o ato desse revisor. Esse revisor entregou a revisor, ou seja, melhorou o processo tão facilmente até que nem o valor de visão limitrônica da corte, que existe a rotação no acordo de deliberadais nos seus programas. Então, eu tenho um Italian for muito bem claro, mas por que, em outras wandanas, nessa mesma take ação do tempo, o seguinte do valor de visão limitrônico Então, eu quero, mais uma vez, mencionar-se, um bem, melhorosamente, encaminhado pelos dois repostos pela parte de direitos que estão na extensão. Esperamos, se isso é que diz para ter alguma discussão, por exemplo, o direito do direito de processo legal, parece que nós estamos questionando o direito de processo legal que atuviou o direito do direito de pessoas, o direito do direito de processo legal, de metágenes que estão no direito de fazer o direito de desigualdade, mas, assim que esperamos, mas o direito da qualidade de defesa de alguns casos. Para o direito daFT gerente incluindo o direito da lei da lei da lei da lei da lei da lei, Então, vamos lá. que a sua pessoa quer saber o que foi o que foi que o que foi? . . . . . . . Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá! o que o senhor relator, não é ter um jeito de dar dois, que o senhor não se lembra de dois. Estão fazendo com essa luta de pedidoão, que não se esperem para a qual ele. E se respeita para o outro, eu estou com um pouco de coisa de um ministro, mas por isso que é um contexto de uma coisa que é esse momento de uma certa luta, que é um bom melhor de uma coisa. Eu vou dar uma coisa, que o senhor não se trouxe com a sua questão O portão de trabalho no colégio, no colégio, na verdade. Muito bom. Então, eu estou a manhã de tirar a vida. Super gigante. Então, eu entendo que o reator e o reto-fibro têm muito melhores posições, no caso, e também, as suas posições. E eu acho que é claro que o reto-fibro conhece as suas conversas pelo reto-fibro, que estão entrando hoje, exatamente o reto-fibro do 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 reto-fibro. Eu quero dizer, mas eu não quero estar totalmente na preocupação de minha gente na Coreia, só que nós só ver vamos abordar bem da reeducação de uma situação também das nossas funções administrativas, que nos falam embora. Eu vou abordar bem, muito interessante a reeducação aqui, mas vamos ver o reto-fibro do 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 reto-fibro. 100% não temos essa capacidade de funcionar, isso foi funcionar rapidamente, as organizações têm essa preocupação realmente com esse negócio do Ministro da Coelho, que não é um ponto de pegar o negócio da nossa capacidade de atuação que o governo realmente não é claro, está sendo exatamente relevante. Acredito, as previsões do mundo, o que vocês vou fazer com o mercado, o mercado de todos mudanças da católica, solares que os 13 anos do governo, o que você já é professor da minha vida, o que você já fez com relação a essa área, o que você já fez com relação a essa área, o que nós já fizemos com relação a essa área, e que o Bolsonaro é muito grande. A partir do momento, eu vou direto, que eu vou dizer muito grande, mas também o que eu tenho que ter forçado fazer um pouco mais de um pouco mais de um tempo. Como a gente vai ter feito por ter um pouco mais de um pouco mais, já vou dizer bom, mas para beber, é esse o que eu tenho. Então, eu vou dizer que o que eu tenho aqui, eu vou dizer que eu tenho que você vai estar falando sobre o que eu tenho que na entrada da área de um pouco mais de trabalho. como vota o ministro de Apóstolo. Sr. Presidente, esse é um julgamento que não vai se ligar em um único dia. E os votos ou o voto poderá ocorrer em um dia ou dois, três, de cada qual dos seus ministros, de acordo com a análise de Apóstolo da Matéria. E é o meu ponto que, dentro do calendário, pode ser que os julgamentos seguem no banco ao ministro de Apóstolo. e as matérias são subjetivas, que são várias, e também é um jardimista que se apaz a essa forma. E também é um julgamento mais que o ensino é como o ministro de Apóstolo. E é um julgamento, o ministro de Apóstolo, ele está começando a ser um julgamento. A resposta não é verdadeira, porque os julgamentos de apóstolo da minha minha mãe Sou melhor e a respeito do que já fez a gente ges over aqui. É um belo, não é? Como é que você consegue mais apresentações? É alguma coisa que você tá falando? Por isso que você tá falando, muito bem. Não, 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 é, mas não é. Não é. A minha é a minha é a minha, eu queria continuar e eu também estou considerando já a gente de ser composto e poderá ser composto da cultura do convivente para incluir a possibilidade disso se avastar e chegar em um entorno de contexto. E por isso o programa, sim ou não, e além da grande, você vai ter essa possibilidade de começar a novas duas e duas 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 duas. Uma segunda outra. Uma segunda outra. Uma segunda outra. Uma segunda. Uma segunda. Uma segunda. Uma segunda. E aí, a primeira coisa que diz que é o que acontece, é fazer. Não, eu vou pagar pela Cherry and withar até a ponto de seletir. Super, eu estou indo e... O que vai fazer isso agora? É, é? Parece. É, é, é. É, é. É, é, é. É. É, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É o que vocês já tenham antes de ver. um novo inovação a um da mente a uma questão, a uma questão. Exatamente, porque, por exemplo, que a clínica fundam, a cidade de Aranjo, a cidade de Aranjo, a cidade de Aranjo é um pedaço levando de conta também o horário, essa é a conta de que a gestão de semente horário tem estado a modificar o limite do horário das questões. Então, por uma avaliação do horário, até mesmo, na relação da nossa capacidade de transporte, no meio de segurança, por isso é um processo de segurança, que nós estamos falando de promover 10, 25% de economia de nível de alta área, que é o que a base daquilo que é. Então, não é uma situação, é uma questão de promover a função de 200, que é o que é melhor melhor que a gente tem. Então, vamos lá, 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 Olá, estamos maischereses da monopétaitação, ou apropriada, sabe? Estão fechando o da jogamento melhor. Esse anozinho nosso acostumbreco ao vier longer dia tardou, não resultou sujeita com ele não fazer nunca mais, mas Deus sake, morais mais que vamos agora e o sonho sem confirmed por o final, visualizava, Yeah, eu soube, 08 С воды, aménza suas três horas Apóstolos de esperança? ... que é o tratamento da cultura do agroalhamento material. E, por exemplo, nós não sabemos que realmente eu tenho esses conhecimentos. Quando nós vamos dizer que eu prometi ele, adorindo ao calendário, partindo para o forço de que gostam de se derrotar no nosso calendário. Como嗯, não consigo ser todos os modelos efetivos. Não é que posso dizer que não o abná tem este conhecimento queirançarawdas? Han mostrado para oaruguês, que temos escrito WILL e instinto que ele está br vs c��니 todos os��서 do Brasil. E aí Música o único dia que o ano que as pessoas que possam sermão e estão vivendo o ano naquele dia que sãoinaire de uma coisa sobre o ano de um ano de ano. Aqui, o que é que é que te fala? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ela é uma oportunidade, mas eu sou a Deus do INC, que o que eu estou à Deus, é um futuro que eu tenho de ter um ano de ano de ano de ano. Eu amo o dia, mas eu não consigo. Meus irmãos que eu tenho muito medo, um exemplo, eu tenho que dizer quei que eu estou a perforar a gente, é realmente elevado, especialmente nos táticos, e é realmente elevado os problemas de maneira cautelar, de correntes luminários durante o período das férias correntes. Então, o acaso da manhã que estão sendo disponíveis no processo da igualdade de condições após os desalinhados. Não faço a verdade. Há um calendário que foi progredido pelo Tribunal de Instrução de Ministros da Câmara, sobretudo, que o calendário passou no Tribunal, ele realmente dominou um incinerário mecânico, estabelece um rotando canoelado, traz a conta, observado, que tem que estar sempre na verdade, que confere essa humanidade à própria ordem ritual e definindo a marca desse processo. Nesse calendário já constava, por exemplo, do início do mundo. Eu tenho que levar, por example, os profissionais de que não والci, na verdade, de uma strata na polícia, onde eu vou ouvir, ou falando, eu vou dizer, ou eu vou falar, ou eu vou falar da matéria de que estou biquendo, mas, para me dar a resposta, quando eu vou visitar da questão do aviso, e eu vou falar que, na questão do aviso, a questão do aviso, que in minimo, no início do André, em dois anos, de Tieto, mas pela extensa de uma negociação dos anos funcionais, de um lugar reconhecendo o carácter transformador aqui da educação tribólica que então foi citada no primeiro dia do André. Então, é importante trazer o impacto dessa pandemia sobre a marcha que o estado notou no Canadá. Então, de qualquer maneira, isso podia ser no dia 15 de agosto, para a carreira, que é importante que o estado não está em nenhum, que o governo está em nenhum estado de Jornal, todos os outros compromissos, inclusive, daqueles no Índole, que é o estado de Jornal, e os outros, não há outros compromissos. Como sabem que, em nenhum momento do Jornal Neves, o Tribunal tem a segurar um pouco de forma do que poderia segurar. Não pode, então, é segurado que o estado de Jornal Neves, é garantir o governo do processo. O governo vai permitir, principalmente, o doente para os estados, para os estados da relação entre os estados e os estados, para os rogamentos novos. E, portanto, o governo está se aprendendo, é contado, todas as conversas que contamos, já que estão, tantos postos ambientais já dominados naquela clareira, que daí, que tem sido observado. E, na frente, na condição de candidato do Supremo Tribunal Federal, tem havido, com muita corrupção, na condição das governantes. Dizem, também, a governança plana, as circunstâncias que terminam antes, a própria presidência da Força. Quando eu conheço o relator, que é o time, de longe do processo, essa é uma função que passa, que se conecta a lei, que é a tribuna, o regimento interno, é o propão, é o que se tem visto que hoje, o governo da União Comunitária, transformava o propósito, mas, o mais importante, da Constituição Internação Internais, é o que se tem visto que hoje, na União Comunitária, da União Comunitária, é a apreciação da questão de comunidade, que são questões tragas, e que já é uma evolução, que é um bom, para o acento, da normal transparência das questões. Por isso, estou ligando, na União Comunitária, a minha interesse, e a proposta de vossa excelência, devida pelo ministro relator, da União Comunitária. Obrigado, vossa excelência. Então, para a palavra, agora, eu tenho muitas pessoas, que são propostas. Porque tem pessoas que elas estão, como eu tenho tido, quando eu tenho, que eu tenho gostei, e o que eu tenho, e, só por aí, eu tenho de ver, que eu tenho um amor, e eu tenho que ter aqui, o que eu tenho. Então, eu tenho mais força, eu tenho que ter umólito. Não há dinheiro, financeiro, da primeira vez que nós temos de reclamar que nós temos. Então, vamos... para o jornalismo que o jornalismo do jornalismo. O jornalismo do jornalismo do jornalismo do jornalismo das jornalismo do jornalismo do jornalismo. Então, vamos lá... vamos lá... para o jornalismo. não, três e dois, se não quis mais domésticos, se não quis mais manhã depois. Não quero fazer uma história de formar, mas sempre é verdade para a violência, que a função desse trabalho é muito para cada um das primeiras experiências, pelo trabalho desempenhado nessas campanhas construídas. Hoje, vai ter que ir da casa para a estuda da escuta da casa, da verdade, que eu percebi que esse trabalho sobre violão extremamente. Muitas revoluções. O trabalho do trabalho foi totalmente necessário estudar a minha época e a minha defesa, que foram levadas por precações, muito, e por questões pertinentes, mas eu sinto extensivo, porque, como para o outro dia, daquela coisa mais gostosa que as mulheres vão fazer, que foram levadas por precações. Então, realmente, o trabalho de cada um, que gosta das polêmicas, pelo trabalho aqui esventuado para alcançar, então, é dedicado a almoço. e verifico a dificuldade, que é. Para ela, para todos os que estão experimentos, se ele ficar progredido no profundo, para prestar um ótimo. É um ótimo verdadeiro e seguro que possa dar um respeito a essa campanhas. que não. O professor da sua universidade, ele tem, o, tem clientes de ter a sua organização e eu busco tanto com os restos dos polêmicos. Já é violência. Eu estudo a violência pelo seu trabalho, que vai ter na hora. Se eu disse, que é o preparador da área da clínica, o gravem é em monitoramento exonso, eu também estou especialmente diesem funcionário, profundo o trabalho da clínica e eu também estou explorando as competências pretенной, também estou tratando, ele é salário, eu tenho usado retrospecto da precaução, eu tenho survey a interоф Write, que tem trabalho desenvolvido ou na reação, 돼anja körugão e na reação de dias. Eu tenho aologa. Eu tenhoryn e a votação, ele está autour . Então eu tenho observado as serenidades de M. Consolência, a soberanidade tem o aspecto dos contratos da violência, que é um aspecto natural do aspecto do debate, mas não é menos porém, isso não é muito atenção. As coisas que você já disse, que eu gosto de escolher isso é ruim, isso não tem personalidade. Então, é muito bem que não é uma vida, mas estou indo agora bem atrás aqui. Então, no estudo desse aspecto, eu tenho que reconhecer um aspecto que é esse daqui da loja, que explica todas as dúvidas de corte para o que está aqui presente nos detalhes dessa sessão. Para as cústrias que ele não está, que ela está presente, e para ele esse aspecto, que é da nossa procura de publicação com o fascismo da minha estrutura. E, por isso, eu adoro que os colegas têm esperanças que foram, e que foram aqui poder, porque foram realmente, vocês têm tantas coisas. A dúvida é chata. Estabeleçando isso no PVA, foram muito interessantes a ver que a comunidade está aburrido, que a comunidade está aburrido, que a comunidade está aburrido, que a comunidade está aburrido. Só faz que, vai dar uma escolha mental, as provas das escolências, foram colocadas com muita competência pela biotasia, com muita competência da biotração. E que é a comunidade está aburrido, porque a comunidade está aburrido. Não é que as provas das provas das provas das provas das provas das provas das provas, mas que a gente parte da entrevista das provas, mas que a gente parte da entrevista do da provas que está aburrido aqui nesta tribuna. Quero também complementar os funcionários desse federal que vão ter um texto sobre a qualidade desses funcionários que se trata dessas pessoas. É a educação sobre a qualidade de todos esses funcionários que se trata dessas pessoas. Seja também um restaurante de direito. Seja também um restaurante de direito, não é uma referência para o que a gente vai fazer. E pode abordar também as demais questões que estão através. Eu vou ter um exercício no restaurante dos funcionários da CACS, um pequeno mais da CACS, que vai ter uma escolência, porque a voz das reanimadas está extremamente unida na tribunal. Eu vou ter uma força ainda menor para que, por um alerta, já se ensinasse o que é o transporte desse transporte. O transporte, um alerta, escolhe o transporte, eu vou ter um transporte difícil. Mas o transporte desse transporte, eu tenho que colocar uma ordem, das refeições em criação ingruba, do que desses funcionários que Cris R canal R wardem, e eu vou ter uma solução, com mulheres quela o corte do transporte, não me perdere os fluidos, mas somos pessoas com um ínteses mas com um alívio que dá brilhar um好ugo e北ets, quando eles querem terem operado. Seu funciona, eu Wheel terem operado? Nós somos muito mais para a moda de 2020, Na verdade, eu vou ter oimento para o restaurante do cinco de novembro, que foram dispostos de dados antes do ano para o restaurante. Pensa a questão, o extra reputou aluno que fosse retirar os contos que foram longues da pancada declarada, os contos que foram retirados no banheiro para salvar dúvidas de contas. Se você vai ajudar, ele vai ver exatamente isso do ano. Mas eu acho que é umjestador da Organização do Ex capítulo 8 e por novos gestos trabalhadores, que não são deputados com o executor da Organização do Ex-presso que foi extensão de trabalho da Organização do Ex-presso Federal de Lجais, por isso que foi a questão, que foi a questão da Organização do Ex-presso Federal de Lodos. E, enquanto isso também foi a barreira dos empresas do Regulatorial de Lourdes, que foi na parte da Organização do Ex-presso Federal de Lourdes e da Organização do Ex-presso Federal o Banco Geral, a justiça do Banco Geral aqui em Brasília, aprendeu todo o seu reino, e isso que é a propriedadeção, é devido a conta dos reis, e o que é o estágio de R$100, que é o senhor investido. O que é mais do que o banco é a propriedade, o que é o estágio de R$50, e também o que é o investido. O pessoal que sempre fez, na verdade, o que é o caçar da década, o que é que é o R$50, que é o R$50, que é o R$20. Esta foi a produção de organizações. Apenas um exemplo, o que é a prática que nos colocou 真 boal de imagem do personal de Deus. Na verdade, o que é o que é que é o caso? Mas, realmente, tem a conta da doença para a doença, a internet foral, a doença pela doença para a doença e a saúde para o paciente, e a saúde para o paciente, e a saúde para o paciente. Segundo a minha execução, a saúde para o paciente está grande, e a saúde para todos os aspectos que tem um benefício da vida. E eu queria mostrar uma situação, que é um tratamento que ele está aqui no todo. E a particularidade do nosso tratamento, que todos os fatos que existem e crênero na quadra, que é a natureza da ação que nos vamos lá, que ele tem um jeito, para que ele não este acusatório, para ele ter a convite de um trem, que tem de verdade no dinheiro. E o que eu lembro de ter essa doença, é que a doença tem o que eu tenho que mostrar. E quando eu primeiro, eu vou ver os dados, eu convido tudo no espetual business postparts. Ok, um stock, business postparts, business postparts. Então, eu tenho que pegar os botões postparts, eu tenho que ter o que eu tenho, porque esse é um tendo superior. limbs Cru que não para os bancos difíceis. Dipulsoできない. Onde estão os languefuls, nas falhas misturas e na lista específica do janeuro? Em falta de Failure Awards e n Poláss. Mas você percebe isso que aqueles da norma do futuro, quando a norma dos resultados, que é o que eu tenho na verdade, que é o que eu tenho na verdade, que é o que eu tenho na verdade. Eu tenho que falar sobre a liberdade. Eu tenho que falar sobre o químico e sobre o que eu tenho na verdade. Os realidades, que eu tenho na verdade, como sendo a principal área dessa comunidade, foi outra pessoa que teria feito as próximas horas antes, e não foi o que eu soube. Cada uma, na conta de viver, resolve e se pede da condição de começar a vender o horário de dinheiro. Mas, o que é o que eu faço, o próprio nome da República, que é o que eu conheço o trabalho da Ministério Público e as avaliações finais, que é o parágrafo químico. Então, nós foram os dois sérios dias. Jovem Alvarez, estudando a comunidade da Ministério Público, que portuou três parques. E os avaliações foram seis parques. Então, a gente tem a ideia somente de quatro parques. A gente tem o gosto e a relação a dois parques de pesquisa. E o tanto de diversas que eu tenho e realizo, e o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço. Então, agora, o fato da minha busca da minha busca, eu tenho e realizo, eu tenho e realizo, eu tenho e de ver os que eu tenho e realizo. Então, eu vou só dar o assunto, eu vou fazer um documento, eu vou fazer. Então, o documento que eu estou estudando, é o tempo que eu estou estudando, é o tempo que eu estou estudando. Então, eu estou dizendo que é uma rotação de um tempo que eu estou estudando, ele precisa de um tempo que eu estou estudando, e todo mundo, eu estou vendo o valor de R$250,00. Só que esse documento, se o contrato, é a própria violação do neto da Eder. Eu tenho a violação de que o neto da lei não adorou, e o pessoal me vai poder mostrar aqui que eu queria estabilizar o tempo que eu estou estudando no tempo, que é uma rotação de R$250,00 que é uma rotação. Esse documento é que o contrato é o próprio documento, ele verá o próprio documento. Porém, se eu andar para trás, tem as folhinhas de rígula é a rotação que eu estou estudando em raio, que estudando em R$250,00. Eu estou a melhorar os testes que eu estou estudando em R$250,00, que é um centro online de urbanidade conhecendo as pessoas criaturas que desenvolvem. Ela contou outras criaturas. Então, ela disse que isso é todo o futuro resto. E então, é uma tabulatória do que as questões são levadas nos livros. O que eu digo é assim? Nos livros dos livros, quando eu tirar recursos, eu quero ser o material que eu quero ser estudando a comunicação e entendendo o seu endereço da comunicação, para fazer gosto. Eu quero ser que a minha comunicação se referem a comunicação do Down. Tudo isso, porque eu tenho a ser a Down, que também era a questão de risco de todo o destino que está aplicado pela cabrinha. Essa foi a questão que são, em história, se o destino que tem os crimes, quando você está em uma vez que está em uma outra, ela não é o que está em uma vez que está em uma outra, mas nunca tem essa questão. Então, é uma forma que a história pública sustenta, sustenta aquela coisa não, para saber o que fez, porque ela está no destino, entendeu isso? Então, o nosso vetor da Bélgula, quando preferiu o voto que nós vamos fazer o ministro, ele vem ver o que está na sua casa da Bélgula. Ele é um excelente pelo meu, e para o nosso governo, ele é um excelente, que é o vetor da Bélgula, é que não é totalmente o seguinte, é o ministro da Bélgula, eu não quero garantir, eu tenho vindo o nosso vetor da Bélgula, mas novamente descobriu. Todo esse campeão é onde ele acende oportunidades, eu gosto de você, que não apenas tem oportunidades, das primeiras de boas e teléち hersílias que eles diretam estudando, que são todos estilos no Instituto Nacional Rural, que são portanto, de ter mais de certos e ideais que são distrações mesmo, e portanto, os recobentados, tanto que o Brasil é grande quantidade de reais, que é o mesmo local de estrelas estrelas. Bom, na dúvida que a senhora sua, que é o verdadeiro que está fora do mês a estrelas, que é o que é o que existe no mês, que é o que existe no mês, que é o que existe no mês do mês de novembro, por aí o fórum do outro, que o que foi da grande supertoria, e, verdade, o meu primeiro cidadão de aeroportoamento, é o que o fórum do seu ar foi feita também das suficientes peções não adoram, que é a terceirakkidade caughtão extremamente, mas não se tem três repostos. Ok, então, o que você está dizendo é que o senhor está fazendo um longo prazo, então, eu tenho uma goada de educação, ou não te dou o ar, mas eu tenho uma goada de espaço, mas você tem uma goada de uma grande roça, que não é dada na realidade, mesmo que você está dando esse tempo, você está dando uma onça, você está dando para o público, mandando as pessoas, sem poder mostrar essas ciências de uma visão. Ele falou a palavra a respeito de tanto, então, como é tanto, ouviu, se não está levando isso, entrando todos os três que levaram a ideia de que os ciências está tratando tudo, que é o valor de tudo que ele está entendendo agora. Não, mas não é um plano de risco, mas o grupo de pessoas está tratando, o fato de um estudo que ele destrói o valor, mas o fato de um estudo que ele destrói o valor. Ele destrói o valor, mas ele destrói o valor. O mundo destrói o valor, então, no meio do mundo, quando o fígado entrou em testemunidade nas questões relativas, a melhoria de uma grande coisa de dinheiro, com esse trabalho aqui, relativamente, com muito brilho pela defesa. Então, nessa hora, eu vou dar mais para as pessoas, para que ela tenha esse trem, de estar muito didático, de estar muito profunda, eu não quero ter nada feito de mais emocionais, mas da verdade nesse aspecto. Então, isso é o tanto aí que pode afinar. Se ele, o bagulho bem respeitou, para que ele recebeu pelo ministro, e o ministro da Câmara, que ele recebeu, e eu vou fazer a dúvida de que a nossa atenção foi o que o que vai liberar, não é liberar a perigência do contrário, de que o ar, para a origem daqueles recursos. Com esse, o resultado, o que a gente foi base da pauta de registro, que a gente foi baseada na pauta de registro, que a gente foi baseada, que a gente foi baseada na pauta de registro de registro. E a gente foi baseada naquela pauta de registro, e já suportou a bota de registro de registro... uma hora diaria de registro comenda de registro. Outro obra não é que, qual eu sou ausencial que a gente ataca o caráter, ela já consigaurem o motor. Na sua entrevista, uma denuncie toda 3, para realizar a perigência de registro. Eu não tinha ouvido da qualidade muito o ator do Brasil, com esse alívio da Guarana, primo eléctrico, natural publicitário e visualizados especificamente. Eu preciso ler as posteriões por conta de forma grande, prestar da palhaça e comprovar a lei, para saber a realidade desses valores. Mesmo que esta, não consigo identificar a palhaça de qualquer alívio, que é forte para a parte do crime e a verdade de Deus. Agora, hoje, nós temos que analisar ele. Essa explicação do instrumento da Secretaria da Guarana da República, é muito ensinador, é muito sensível nessa imagem. o outro rei alto, que não se chama o rei alto de transição, que é o que eu quero ser do rei alto. Então, ele rei alto que foi o rei alto de transição da instituição de totalidade da República. Dando rei alto que está saindo para o rei alto, para a subjetão, a parte da terra, para a nossa rei alto e o rei alto em relação a viver em Deus. Contra o rei real que eu digo a idade da vida, de uma vida real, que eu digo a idade da vida e que tocava a vida moral e a vida, que eu digo a condição que ficou no processo ou até a vida única. É um dos seus três, que estão tentando, que estão na vida real, Ressenta que eu estou feliz, só o contor e o baixo, o que eu estou a arriscar, o que eu tenho agora, ele entra em mim, para o contrato. O meu tropego, o meu negócio, o brasileiro, do pai do meu corpo, vai estar carinhando. Estou entendendo que a gente pede por isso, mas eu estou entendendo que ele derretido. Então, o de novo que eu não estou a arriscar, está se sentindo a essa coisa, porque isso é definitivamente colocada na técnica esmológica. Então, daqui, eu vou dar um grande impacto pela minha assistência, por causa da lei, 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 por causa da lei. Então, o Te Cabral em mim, o dia de Antomb é umあと lado, mas um quarto antigo, ao Te Cabral em desenvolvido por causa da lei, por causa da lei, por causa da lei, por causa da lei, por causa da lei. é que, finalmente, eles foram libertados da Constituição de Réu. E que, se for Réu, já representa a Constituição de Réu. Eles foram libertados dessa Constituição com o regulamento técnico dos pedraços que têm que ganhar a Constituição. E, por isso, eu tenho um elemento que possa reparar a Constituição é que não está autorizando o curso de Réu de Réu, eu aguardo que Réu de Réu de Réu seja abençoado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Sr. Luchemann. Um campo de governos é a palavra em dois pontos de governos, em um tempo de governos a valer o ponto de mora doce consciente do livro moroso. Doutor Luciano, a palavra de vosso semércio é a nossa apresentação de melhoridade para acação do ponto de liberdade em um ar ônibus. Estranhistas também estão, também, escutaram o país preto, escutaram o povo excelência e, conjuntamente, as histórias desse sistema corte. Atual, tanto, devemos, e que elas estão levando a mesma da qual, tendo que terão, na histórica, recorrente e trepente afirmação, o direito da mataz. O que permitam fazer uma pessoa do início, início, o Celso de Melo, o ministro de De Cano, o seu ator, e, primeiro, a Deus forte, em ter Cristo, sem ter aumento nesse tribunal, há de dois anos, suportando um dos maiores órgãos que estão aqui do formato. E, também, uma pessoa da maiores ordem ministra, ministra Rosa Verde, minha pontevânia, e, primeiro, a melhor da luta, a tomar acento na construção maturna. E, ministro, procurador-geral da República, que eu perdoou. Eu sento em dirigir a vossa excelência a primeira vez, ao invés de os dois anos, em 1996, quando a desigualdade não foi em curso para ingresso à carreira do Ministério Público Federal. Vossa excelência vai ser tratada do concurso. Eu, então, aprendi a admirar e respeitar o socialismo por toda a característica da sequência pessoal, da profissionais, aqui já em alguns dias. a sua história tem uma firma e eu sou profissional de parte dela. Poderei de contestá-lo, doutor Guilherme, e eu saio exclusivamente, mas deixando muito claro que jamais terá uma contritação na sua pessoa. e lembrando-se, colega do advogado, doce do que eu estava na verdade, atrás da minha pessoa, do nosso colega, Dógar Coloca, e eu contava também da Castro, e assim, me contando nesta, me estão as imensas responsabilidades, por me auxiliar em a construção do nosso colega, Dógar Coloca, e eu saio exclusivamente. E, por alguns minutos, há, de todas as duas lendões que eu tenho a tribuna, e uma recebologia, bastante clara, que, de uma tática técnica, e que, antes da nossa, as aposições formulárias pela Procuradoria do Real e Público, Se você toma a dimensão, se você toma a valorização final, para o seu aposentador, para o seu aposentador. Mas, portanto, é uma maneira de Deus, né? Pode ser, você mesmo, que é claro. Isso que não fica a coisa, então, é o restaurante da outra, que é o 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 que é. Mas, portanto, é evidentemente que eles são os quais são os quais são os quais são os quais são os quais. O que é 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 o Estadionou tem um salão de comunidade. O que é isso? E aí? E aí? Então, não é nada que não se dá para o que nós estamos no domingo, que não se comunica a história dos países. Mas a gente não tem um salão de comunidade. Estadionou? E até o que eu já fiz? Não é? Estou a pressão, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou falando. contava que não havia um período de 15% das militações de votos, que tudo o inglês contribuiu em torno de 30 anos. Um tempo que provavelmente surgiu ao período de milho, há de teres a proteção nacional, e ainda devido a votar em mim, de modo que o próprio senhor surgiu em torno de 30 anos. O funcionário está de Lula, e não lembra do Lula Laca, e não lembra do dia em que esperança reuniou-se com a história de Lula. E, enfim, foi uma linda, que é um teatro fantasma crítico. A própria primeira introdução, era uma pessoa do primeiro aspecto fundamental de definição deste propósito, e caracteriza tanto o que mais quanto o Lula. E para os meninos de Deus, que eu construí o primeiro doutor de ouro, e cada coisa que eles postaram no sentido de desigualdade, o dinheiro que eu recebê-lo antes de acertar o que eles recebê-lo. Somente, quando nós temos que aprender para o ponto de luta, quanto as políticas, vamos aqui acertar a primeira premisa, E, portanto, com todos os pretensos que nós temos que aprender para que avoir essa questão individual e entregamos no sentido. Quando eles me impossible de aprender para que a purposeia importantar, edar a look que ele me desigualdade muitaностia humana Mas é a melhor que você não esquece, que é o nome da própria humanidade que é o federal da banquetaatha que ele não esquece de fazer o seu o meu Deus. E conjunto um direito do que o meu direito é o meu Deus. Nota bem, não sei. Sobretudo que há um problema que não é de falar que há um problema que não sei se devendo, que não seja mais do que o espaço se torne o papel, assim como tai. O que é uma pessoa que ela não é uma situação? Ela não é uma situação. A gente faz um problema. Ela é uma situação de estar pelo menos no qual. Só que nós mesmos, vamos lá, apesar de ser que você tem um texto. Fala em mentalidade. Não é uma pessoa que não está, mas não está em relação a parte. É uma pessoa que não está em relação a vida. Não é uma pessoa que você testa que não está se preparando, mas não está em relação ao lado, mas não está em relação ao lado. Então, é uma coisa. Para viver de um mar, não é que não esteja em uma forma das circunstâncias. Eu vou estar com nenhum número de 5,5% de circunstâncias. Viver de um mar, estão atentos para dar os cenários da comunidade, que está dando até 5 anos. E não tem provado nenhum organismo criminoso, não está levado em torno de 4 milha. Você vê, então, os filhos que caem-se com seus filhos, que não vão definir em tempo próprio. E, novamente, a logística é só como previsto que eu continuamente apresentado. E, além disso, sobre a autopsia interal, é o estado do ano de 2002. Muito anteriormente, na forma tão importante de portar a apresentação terminada, que a aventura tem sido elaborada e que o agregado disso se for na apresentação interal. E, além disso, estamos entendendo a segunda parte, que é uma importância de portar a apresentação de portar a apresentação de portar a apresentação. E, além disso, o uso da principal do ano de 2002, que é uma olhada do ano de 2002. E aí, em detalhes ao ano de 2007, não sei o que aparel. E, quando passam com o aprófono de 2001? Como 1.5 milhão do mundo, 15 milhão do mundo é um produto Shovel Bar, que já é um produto que ele sabe. Mas não é o que ele funciona? Não é o que ele funciona, ele não fazia. Não é? Ele funciona o remunerado, o que ele funciona no remunerado. Ele funciona no remunerado, ele funciona, vai filmar, vai vir a você. Ele funciona no termo. É o que ele funciona no mundo, porque o que ele acha que ele não vai que ele está no exemplo de contrato isso? Ele funciona. Ele funciona no remunerado, com ele funciona no sustentável. Ele só ajuda no poder, ele funciona no físico. Então, é uma profissionalidade corporal de uma vida intelectual, que demora-se no acompanhamento porque nós temos muito obrigado, muito respeitado ou então candidato, não se implementa o nosso problema. Nesses termos de ver se precisavam. Então, por quê? São mais de quantos de tanta programas eleitorais. Agora, foram uma grande grande programas candidatos. E hoje, nós nos implementamos em programas comerciais, como a classe que daríamos para os mundo. E hoje, os 5 milionários de milionários foram estruturados quase de 8 milionários. O que ele fala? Com dúvidas de uma tenda contante, como encópio de 8 milionários conforme o período, no índice de substância de 30,2 milionários de milionários, ele procurou a gente na aula de equipe. E todas as questões. As questões que estão em nossos temas lábvores de experiência fossem um objeto dos ARRATOS e publicidade. E hoje, nós temos que ser isso. A gente está explicando que eles falam que, quando a gente tem que ficar a sua história, todos os carros��이em um mês que ele quer estar para as coisas que devem ter que ir em cima. E quem dias parazer não devem ter hoje, tem que verão coisas que são mais importantes para as coisas que devem ter que ser, mas que possuem no risco e não é pleito. que ele lembrou o documento de documentos. Mas o documento de pensão, o documento de transporte de viagens de testemunha da pessoa, que é, simplesmente, a proteção que ela tem alocada a cair com os direitos que estão com o documento de documentos de perigo intelectual, contratações de nome de obra, documentos de pessoas. Em vez de que o documento de fixa precisamos ser GoPro, e seja um problema em cada um, ou seja, uma das possibilidades que consideram o documento propunque e brilhante a parte superior de cronambla, e hamburguesas da outra bola que mandou, pela empresa de Duda e Dilma. Fez muito dúvida. Queríamos dar uma missão que podia realizar o pagamento. É por esse motivo que Duda e Dilma que são denunciados. Que é o parque do pagamento. Ele foi levado no banco central e na outra pessoa, Duda e Dilma que se deu em conta aberta no banco de Boston em Miami, titulada Em Nome Próximo. Todos os povos, também em plenumidade, podemos discutir a valoração jurídica ao que atribuir esse palco. Mas, se nós temos onde a situação penal, nós temos a situação penal pautada e pautada claro e exclusivamente uma palavra de Dilma e Dilma. E eu diria, hoje, exclusivamente, que, numa relação de temporalidade, indicarmos as provas do arquivo educativo do depoimento deles. Dilma e Dilma, depois, durante a PPI, Duda nos caras que estão convocados. E, pela primeira vez que falam na autoridade pública, tem cabos seus olhos. E, faz votado de Duda, vão à polícia, tem todos os documentos a poder estar. A partir dos documentos, internados na população jurídica internacional, agora finge os resultados de que indesejá-lo. Muito curioso é, a partir do documento de Dilma e Dilma que os depoimentos que eles aportaram ao lado estruzalizam a rica e a transmissão de homicidade em negócios e indereços. Não há nenhuma dessas práticas que eles não falam pela literatura de agroalha pública durante o processo de construção da religião finais. Mas, pelos inabilismos que Deus que tem, está vindo, estou falando de todos os documentos da igreja do mar, para todos os documentos da igreja, que é o que explica, estante Deus, e os relatores finais de um elemento de cultura de agroalha pública, também, que têm tão sério de depoimento de Duda e Dilma. Portanto, bem-vindo-vindo, em momentos a mais que não é boa a gente sempre aqui. Tá. Mas, o Ministério Público está falando como o legal de Dilma e a transmissão de justiça. Quando os discípulos foram tratados por as 5 mil, possíveis os parágrafos do mundo da violência, nós veremos a elevação de vivos, mostrando-lhe a promissão de valores, o que os imputados ou outros lados. que seria a manutenção de tanta não declarada no período. Já encontramos isso. E, numa super trocação, talvez, afogatória, qual a parte de dinheiro diria respeito aos depósitos na conta de Duda? Pois não tinha ação de espécie afogatória e na validação final. Há um trocadinho. Um trocadinho que seria uns 5 depósitos, imposto a ser utilizados pelos normais do Banco Popular. Por honestidade, é preciso discutir. Isso foi apessoado pelo governo do Tribunal Federal no momento do recebimento da reunião. São, inclusive, diversas mudanças evatórias. Na verdade, a afogatória não imputou-lhes, simplesmente, dólar. Então, o que foi na afogatória, o que eu conheço, se está referindo, duas inconsistências afogatórias, que eu acho que foi a palavra de dinheiro. Se eu não diria, então, há duas, porque o Ministério Público demitou a afogatória. Então, é uma afogatória que eu consegui do Banco Popular, que é uma afogatória que eu consegui na compra de Cuba em Miami. Com as duas inconsistências? A primeira joga tão pessoal, que, principalmente, que, se não é uma coisa, tá bonita nas músicas, evidentemente, aqui, para contribuir todos, por trabalhar com dogmática e jurídica, em sentido de espírito, ou, pelo menos, não é nessa finalidade, isso é uma possibilidade de meiserá. Muito bom. tudo que eu fiz, e eu tenho um... todo o que eu fiz, eu não vou falar com as coisas, mas aqui eu fiz uma coisa, Então, o tempo eu fiz, eu fiz mesmo, mas o menos, mas eu fiz, eu fiz o campo das manteiras eu fiz, eu fiz trânsito, eu fiz o campo e mesmo. E o que eu fiz, eu fiz bem quâco do дело, né? Eu fizs então, isso não deveria ficar por aqui. Nós vamos ver na nossa história aqui, porque não deixe de ver no mundo. Não deixe de ver no mundo. Qual é a situação que eu preciso fazer aqui no Brasil? Que eu vou te dizer? Só? – E de ver, o fim de vocês estão a lidar? Os problemas estão a fazer por aqui. Depois de eu virar, não acho que é só o mundo. Veja o trabalho, se você fizer o dinheiro e o Google vai conseguir, Por que? Porque eles falham, de forma de cada uh. Por que a vontade de transportarem, de dissimular o alarmismo de um lógico iludial paraогar os fios que querem seria jantar os filhos de dinheiro da terra e prover no meu topo. Eu vou cria o meu joelha para este dinheiro, eu vou trabalhar bem empatado! E, por favor, está vivendo muito na cidade da luta de aguarda e tanto ao lado da correntaria do que as pessoas do aguardem indígena. Só que, portanto, literalmente, a discussão dos pacientes. Eu, principalmente, agora muito, não entendo a não estabelecer. Esfumar, só pouco tempo, é muito importante para os ministros. É nós que temos mais dados. Porque a função para os feitos de lavagem, para as que forem inclinem com terror. Esfumar, ele é sacado. São poderes, entre flor de rio e abril de 2004. É o resto de 2002. O que, através da origem, de uma história cultural, e isso não se respeita ao lado do procurador, na parte do que a gente tem o tempo todo, não lhe lidou já. Tanto, eu não tenho nada. Eu acho que eu ouvi uma dúvida seguinte. Que os acusados, disse o que estamos falando da minha sala, é uma finalidade de não deixar cortar o fato de produzir a parte do pastor, projetar o outro câncer para o recolhimento de jogadores em esposa. E, por isso, disse que não foi verdade em relação a de mar. E, por isso, disse que não foi verdade. Nós tínhamos um momento, ouvi falar aqui, de recímodo de pessoas com a tanta leitura, para acusar a eficiência do seu, do recebimento de valores. de pessoas com a gente. Porém, atence de um mar. Afinou, um documento com as autênticas características de um respeito. Dessa, eu vou falar sobre isso que tem um memoreal, que distribuímos a terra, que esteja a memória anterior, de fato. 1. Os reciclivos informais também se incluídos a vocês encontrados todos os candidatos já acreditados no âmbito do Banco Geral. Hoje, vamos primeiro, é assim, o grande 1. Além disso, não será mais, o bem, o que é a palavra de alguém na escola, para uma escola escola, não é, o que é a escola escola, para uma escola escola, para cada semana em um ano de 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 Não é possível ligar agora a prescrição, porque a explicação do tema é espelhante pelo termo de termos. Então, que o termo de termos, o termo de termos, sem explicação, podemos apoderizar, e lábemos, nós vamos lembrar que o texto tem visto para descobrir não é o único que a lei, 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 a lei , , , e a lei, a lei, não,цию da lei, a lei, vi as listas não tem além, according as autorasaffen, indeposentes que ela não tem lugar, a mesma maneira, continha disse que são o real, e as pessoas o choros também, que em seus padres, assim, que em seus bakes tempo entendeu aolutagem, para impetar o nosso foguete. , , e aqui, Kevin-Sobody, não tem taxe contra Rubi contra banca, por uma razão de que estão me atrás de olhar que era absolutamente ilícito, mas que pronto, mas toda a lei que publicou, ela escreveu, é a única pessoa que é, mas para terminar, a característica do planeta de um espírito, ela escreveu, então, esses ficam animais. É o caso disso, por causa da aula pública, e eu, eu vejo muitos que estão escolhendo problemas metatólicos, e eu também recomendo um documento que já está na frente, de um empreendedorado, na escola. Eles não me lembram do documento de São José Ferreira, do Ministro Procurador-Geral, ou de todos, sobre memoriais, que é um macio relatório de análise de 15, de 2003, até em 1985, o volume cresce. E ele não caiu no quê? Um documento que não soubeu, então, com candidatos, de um março, de um monte pelo dia. Mas nem lá foi para a dignidade da agência de Banco Rural, tem quantoорista prov crescer, um importante, um grande joustorjo, essa é umauca de treinamento, um grande... um armário Filip Eckertman, temdeal e um moleque, dos trânsitos e cobitados ilusões, são dois, grandes enalahantes, kombat Hogwarts, internos ou de gre physics, meio lilo-ilate춰io, ele tem um af真的visionista. E assim, se devemos puxar, tanto no mar, aquilo, tenha que ser o controle, afetão. Só que ela diz, é uma vez, assinada, refúgio. Inclusive, esse é o Aprodante, que já foi mais de uma guia-se aqui, recorregado de vários blocos, igual a diferença numa situação familiar, e também de um mínimo de menino tipo Maranhão. Os dois eram uma circunstância, e um dos destinatários finales que eram enviados a este colocar. Atualmente, não está um manual de lavagem desta parte. Incluso imediatamente, exigente, e percebendo que condeno com a os realizadas no Holastron, no Bunda, que do tipo ocultário simular uma circulando presente. E acolhe de muita tela valorizia assimidamente, contestadamente. Que a menino teve uma mesma forma qual se pôde tão pragma agora a exploração identificar como lavagem, as circunstância de perigo, as suas animais das respostas nenhuma parte final. Pode ser uma relação àots. Dilmar Fernandes, detentora dos impérios indícios, vai à agência que escreve esses prédios se escrevendo em espíritos, como que estão mediados por mediante identificação textual de uma coisa de uma cidade. Pode ser o ensino que eu vou dar uma coisa legal, mas eu vou ligar o outro dia. Porém, isso não é tudo. A pergunta 11 é o que está a oculta a história. Também, eu vou tentar empreender, numa stipendalina de negociação, a voir onde está o clínico em procedente. Porque, daqui a pouco, é o clínico em procedente, e, como tal, é o clínico em 2003. E, eu vou me ensinar a posta da lá, se planta, se pergunte, mas como se fosse que está, que a gente não é dado por erro e preventivos e crimes contra a governança no estado pública. Não para mim, aqui é um gênero, uma objetividade jurídica, mas, no lugar do momento, é dado a dar o serviço dos recursos públicos, o que caracterizaria a extinção do que era o portugal que o problema é o sistema financeiro nacional, a questão fraudulenta e no pélia custodiu a caracterizar o ponto de quando estão expulsos em propios pictços. que a lei geral da república não fez a linha intemporal do estado, e eu vou ter que ver. Esse instrumento é interessante, que os planos que estão estimados em um momento inoculvocamente posterior ao estado, porque o Ministério Público trata a ocultação de um mar como a legenda. O autódromo e o próprio de um mar como a legenda. O autódromo e o próprio de um mar como a legenda. Eu vou ter uma pergunta. Eu vou me lembrar de que estou com a clima, tenho que me ajudar, mais para o futuro, e sem credência. Talvez, que os valores de 2013, estandaram para me aportar o mundo de agora, pelo menos, vando em baixo, não foi estimado, que em 30 milhões das regras e das netas, vai me apoiar a vida que está em baixo, não entendo, mas para quem disse, que foi para muitos, por muitos dias, da hora que o direito de marco da lua. Espero que vocês tenham entendido. Eu entendo em 3.1 da denúncia, estou com a declaração. Então, 3.2. Como, como, em torno de 2003, poderias normais comparam o âmbito de valores para a denúncia, com um contraste com as cunhas, que não é nem só o âmbito de 2013. O que vai em torno de 2013, é que vai em torno de 2013, é a partir de 3.2 valores para a gente no marco da lua. Geralmente, 2.3 da denúncia. Como, em torno de 2013, que tem um âmbito de valores em torno de 2013, que tem um âmbito de valores para a gente O que tem um âmbito de novo, já são o maior do que a gente no marco. E, no marco da lua, em torno de novembro de 2003, já estão a ter sido o menor, em torno de galácio de 2004, de novembro de 2003, de novembro de 2005, no marco de 2012, no marco de 2004, no marco de 2004. no marco de 2012, em torno de 2013, naquele ano, do marco de 2013. Os rendam entre 2020, em torno de 2015, Os rendam entre 2009, em torno de 2013. Eles devem ter um âmbito dos milhares, que vão ter perdido em torno de 2016. Mas o de 2012, dos milhares de 2013, em torno de 2015, os mais de 2013, e eles devem ter perdido em torno de 2012. E os dois milhares de 2012. multiplayer, se portar dentro das plantas de özocah suas странs, se portar dentro do emprego dePoint, se portar dentro das plantas dela! e fica o banheiro, mas não é não se vejo em Danio que eu tenho a ser da região. Não, 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 não! Vamos para uma negociação para mim, óbvio, de uma caminhada! Sois minhas. Dentre todos os atos do lado, já vêm lá e os pontos brilham pelo ano. Eu fiquei em casa. Quando eu fico em casa ou não estou tão... está uma ruptura bem forte, no estado daquilo da realidade, que não é um respirado e depois experimento em risco que a sua água. E nem uma lita nenhuma, o que eu queria. Certamente, isso não cabe ao tratador fiscalizar ou, ali, não é levado a procura de fiscalizar os lançamentos internos realizados no ambiente fiscal. Todavia, neste caso, o procurador de lá, o que falta no contrário de Deus, esses lançamentos, embora assim, efetuar. Como poderia, que é a pergunta final, como poderia, esvumar, se ocultar, nós podemos fazer isso? A segunda lavagem de dinheiro, de respeito à conta do forró. Todo voto seria a abertura da conta para o resolvimento da língua, da taxa, da língua contraída pelo PT junto à Duda Menonça e Dilma Ramos. E aqui, a premissa acusatória que acabou pagando o Duda e Dilma Ramos para dentro dessa campanada, e procurei muito tempo entender porque aqui, os dois ministros, não se trata da discussão que já houve, de prerrogativa de forró e de conexão, e falo da Conecton, para os textos, não há conexão nem continência. E não estou aglomente com matéria criminal, porque Duda Menonça já tem uns 68 anos, e estou a virgulado no canal. Mas, por muito tempo, eu poderia Conecton. Conecton. A indicação de tudo, com outros ormaios, envolvido nessa propriedade, criou parte, criado pelo Procurador-Geral da República, de que Duda teria exigido o pagamento no exterior. Se não pode apresentar a palavra da Conecton, eu pareço com a palavra. Ainda passaram que nós fizemos, nós temos os verbos duvidos da Panhança no exterior. O que parece que me lembrou a vez que Deus foi tão àquilo reproduzido aqui pelo Clonomino que passou de Nala gera um dinamarca quando dizia que a Conecton não pode discutir naquela questão não do acusador. Vão avalibrar esses dois ministros. Tão toda a glória do número de estudo a propósito. Tão cada um em제� WASCA prioritário. Tão cada agresse o que pensaram. Vê a leg shown a história no 70. Tão um problema de digita, tem uma dúvida garantilha. E o convivio tinha foi propósito. O primeiro jogador na definição da calha de tudo, sendo perante do Ludo, sendo perante do morto da meta, às vezes vai para a terra. Claro, porque Deus vai para a terra. Mas não é a terra não recebeu dinheiro. Vocês vão no ar, no ar, naquele dinheiro. E agora, não parece que a gente tenha dúvida, que tenha entrado com o risco, que tenha um recebimento no exterior desses valores. Isso não parece que podemos ter previdência de todos os outros e transformarmos de acordo com as coisas que normalmente ocorreriam? Vamos nos colocar uma vez no lugar de prestador de serviço que tem em trás para receber? E não tem um estado de cópia. Tem um estímulo que tem um pedido de barbante. Todo mundo é todo mundo. No caso do bebê, vocês não seriam? Não vai ter perdura, não vai estar no estado dos personagens? Até para o que nós estamos no todo, aqui, é importante confirmar que não é um ântero que é o processo de mensagem para o lucrar. A coisa nunca de mandar o cabelo da vitória e são um estado ativo ali, também. os produtos dos produtos da sua legação mecânica é o fruto de Marcos Valori, e o que é importante também se divertir o estudante. Pela tamanhão que o Dr. Marcos Valori reconheceu que Duda foi melhor, se utilizado no seu consultor com os dois chamados Zabacalítico. Zabacalítico nunca viu Duda em negócio. Zabacalítico, Miello. Ele procurou já o Dr. Popular. Só que nós temos os provavelmente cargosos, que estão nos autos. E também isso foi por ter motivo de Duda queria consultor com osqueiro em Belo Horizonte, morando em Salvador. E além disso, se eu tiver, eu estou tendo que rebater uma propriedade, só que o Dr. Marcos Valori foi feita pela doutrina extreta de Marcos Valori, né? Se o Dr. Marcos Valori tivesse um estudo de responsabilidade pela remessa desse valor, e que não é usado pelo Dr. Marcos Valori a gerada retônica, que na sua virtude antigo, o Dr. Marcos Valori, como se for, procuraria contas da Marcos Valori e não da Turismo. Qual é a propriedade de todos esses valores? Qual é a propriedade de uma mulher para a sua trabalhadora, Eu vou falar sobre essa pergunta uma vez mais do professor do Dr. Marcos Valori. É uma resposta radical. É uma resposta radical. ocorrência de laidade de Durban, expelir o propósito de ocultação. Por exemplo, nós temos um documento nos álcool, chamado Relatório 008 de Jesus Mio Esposo, que foi elaborado pelo Ministério Público Federal. Assim, este relatório está no atento 45, volume 4. E o que diz o Ministério Público Federal? A conta do seu agosto é o acelido da conta. A conta do seu agosto é presente como titular o senhor Roberto Eduardo Carrocante de Mendonça. Duda Mendonça. Tentando ver documento, os que não foram apresentados por vir a Mendonça, porque não estávamos por mim, foram justos que foram denunciados na Comunista Federal. E o que não estávamos por mim? 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 Constitui o Mauro em outro país próximo de há uma conta com Ronson em outro lugar. O povo, a cumpra de dúvida, é unipensural. Banco de Boston, do povo de Cristo há mais de trinta anos. Inclusive, tem que estar estudando os tantos de questões, vou ter eleito lá. Já poderia dizer que era melhor, que era melhor. E se passando, não, 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 não. A Câmara do Marrô tem uma decisão de construir em conjunto com seus documentos, porque nós sempre jogamos aquilo que lhe foi o público diz, ou aquilo, ou atribui como se fosse um posto atual de lavagem, provavelmente, é aquilo da primeira declaração, que estava por vida menor, no dia 2 de agosto de 2005, como planta lamentável de império. Então, bem, o próprio acordo de responsabilidade da Donúncia, a escolha 439, tão nessa questão como superada, outro aí, o próprio acordo com o meu autor, que, com o tempo, o relatório do meu pai, do meu autor de cobertura, do atendente do St. e do meu ministro do Domendês, o seu banco titular. Então, vamos tirar esse final do acordo, né? Seu artista e próprio, de uma conta com o seu próprio, adota com o nome próprio, e os documentos foram oferecidos do Estado, que tem uma conta, completamente, que apoiou tantos políticos que o governo tinha, e que, por isso, no nome, tratava os documentos de decisão, para ser oferecido aqui às autoridades dos documentos. São Paulo e Beno sono descobertas, Bom, há uma dúvida, também, de aplicaria a tudo que, romanticamente, que parcialmente preferia em relação a as normas de fernando. E a conta, independentemente do que nenhum ministro tem no poder ao secretário de subspecial, os pessoas, ou na sala e contínua, está com o trabalho. e 29 de fevereiro de 2013. O governo estava se formando e foi visitado em Fabulado, todos os padrões de organização criminosa, mas o 9 de fevereiro de 2013 é abertura da conta, e é aqui que está o momento. Então, o ponto principal para os econômicos e leitores a distinção pediativa em cidade. O professor Geraldo da República, na área da Funcionária, dos 155 e 155 diz que o governo tinha que dar de volta na conta para ajustar melhor a natureza e a organização e a movimentação e a propriedade dos valores provenientes da organização criminosa. Portanto, que hoje são mil preços, mas a gente não é da conta, é que a gente não é da conta, é que a gente não é da conta, é que a gente não é da conta, mas a gente não é da conta, é que a gente não é da conta, mas a gente não é da conta, não é da conta. Só que as pessoas, só para o que nasceu a bolsa igual, é que mas que a gente não é da conta, minha irmã vem lá. har cita-lhe a gente não é da conta, e a gente não é da conta, não é da conta. Não, não é da conta, não é da conta. E o pessoal consegue sair em de Vilnius, não é, mas a pessoa vai sair em Flame, vem lá. Afinamento ganhando a propaganda especificamente, eles devem a gente fizer essa opinião. Só que a gente sabe o que a gente diz em deálogo dizer. No caso de respeito ao nosso ponto, eles colocam com uma declaração final. Além das declarações do ano mais procurador-geral do Público, doutor Roberto Bergeral, elas assumiram a correção. Além disso, falava-se como preocupação ou estimulação de crimes contra a administração pública, o sistema financeiro nacional e os órgãos de avaliação criminosa. Por fim, não é o fim. Só que todos e tantas coisas da lei de legações finais, o senhor procurador-geral do Público, produz o sopro acusatório. Não é assim a conveniente de atitudes finais e longitudes finais da acusação. Um quadro acusatório é outro. Afrontando, nesses valores, pela abertura desta conta, que não eram exclusivamente, ou pelo menos, eram apenas as lojas de expressão aqui definidas nas legações finais, a movimentação de propriedade de valores provenientes da organização criminosa. Bom, isso aí. Eu aciclo assim a atenção para um procedente deste plenário. que, por exemplo, não foi, a qual momento foi o período. Todo o postato acusatório de verduras no mar foi centralizado em 2003. Não foi o período. De um de sete de 83, o ator, o ministro, Lewandowski, que é titular e definiu julgamentos e perispostos de fevereiro de 2011. Leio apenas pelo avançado do tempo o item 2 do elemento. Para os fins da Lei nº 9.313, de 1998, que os fins praticados por órgãos bastante criminosos não podem ser considerados como antecedentes do período de laudato em 2001, tanto da adição do decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Tem muitas pessoas de fevereiro de ano. Com o jeito do, na verdade, um de sete de deficiência, que ela registra a помогar a oposição das décadas. A ONU foi o ritmo deery para a Emumu 20.015, que a independência e a respectiva direita da Emumu 20.015, da primeira turma contra a impossibilidade de organizações terminovas, humanidade, enfim, porém, que possa segurar como antecedência de largaça. Mas, na hora que você desce, eu sou o procedente do plenário, se eu sou o que deveria ter essa possibilidade, é o fato de todos os primeiros a dois militares, e mesmo a educação de origem o mar, que são objetivamente afastados da impossibilidade. Como é o último desse ponto, o negócio analisar um máximo, um militares da coletão, mas dentro desse ponto, eu realmente precisaria, na importância, ter a criticidade e essa crítica feminista que o credor do Águia pública, que fica muito claro, não vai abordar a diferença. Talvez eu esteja compartilhando com o doutor André Fernando, porque, em tanto respeito, está no início, de uma imputação, quando o posto espelhante imputa a meio clínico, a ocultação do órgão do organismo de organização criminosa, de um organismo bastante político por dentro, entre quatro caídas muito especiais, entre quase o coletivo do palácio, entre quase o coletivo do palácio preto e do espelho. Então, antes de não ser o gás, o que o próprio excelente, o procurador rural da república que então não se for deste, ou não se tivesse tão adicção que não se for deste, que era feito para mim. E, como entendem, eu lembro-se para o crédito, para os líderes do médico mais velho que eu conheço, porque eu estava assinado, eu entendo no meu futuro, para o Júnior Lagoçadão e para o Júnior Lagoçadão, e para o Júnior Lagoçadão e para o Júnior Lagoçadão, e são acusados de receber os valores livres de ação. Pois não dação, quem é mais? Por fim, o crime de manutenção de conta no exterior. E aqui na pequena operação. Manter conta no exterior não é crime. A denúncia, quando... Estou fotografando, evidentemente, desde o contexto salitavelmente, da decisão. Mas a denúncia, quando imputa, mais uma vez por 5.545, esta prática, e genericamente que a denúncia é trabalhada como evasão de visíveis, ela explica manter conta não declarada no exterior. O que o tipo penal do artigo 22, parágrafo único, parágrafo final, incrimina, é a conduta de uma ideia do tópico no exterior não declarado à autoridade competente. Pois, muito bem. Eu preciso, então, descobrir todas as declarações que o Júnior Buda, no caso, não teria formulado e que deveria ter feito. A norma que está aqui, ou está, a serviço da tutela política comunal brasileira. Nós não estamos falando, assim, de política fiscal, matéria reservada ao âmbito, sobre perspectiva criminal, ao âmbito da Lei nº 137 de 90. Nós estamos falando, aqui, de uma declaração que é prestada ao Banco Central do Brasil. E, pelo menos, aqui, conto com o ativo de um ministro procurador da República, na época doutor Antônio Fernando, e deste tribunal que, assim, já definiu, ou pelo menos, definiu como a mão parecida. Depois de muitos da denúncia, de um profundo avaliação preliminares, em menos o relator de um ministro procurador, Joaquim Barbosa, cita, preso e acolhe de uma manifestação de, então, procurador-geral da República. O que houver a insistir, então? Tudo emendouça, depois de este tribunal, depois que comparece contaneamente a este tribunal, pago todos os tributos incidentes sobre todas estas proporções. Isto, ou seja, alegra, alegra, então, a inscrição da oportunidade pelo pagamento de tributos. O ministro procurador-geral e o ativo de rengôs com esses gramatórios. Primeiro, eu conheço todas o crime contra a ordem tributária, o crime contra o sistema financeiro nacional. Aqui, tem bens jurídicos que a política também vai resolver a maior política fiscal. Veja isso. É importante destacar... Este é o destaque, dado pelo ministro relator, para dizer, do procurador-geral da República. É importante destacar a objetividade jurídica específica da norma indestável. Se fosse referente, explica a doutrina? Pode ser. E, todo aspecto que, depois de situados no exterior, constituído como um passivo plandual, apresenta, que ele tenha significado o que, com isso, que vale. Não importa, ele pode ter reconhecido a uma direção da sua política. Não importa, ele é uma direção da sua política, não pode ter sido ela a sua política. Vocês, por exemplo, vão alguns passivos a sua política, do apoio com o mercado, mas, nos bilhões de os bilhões de os bilhões que tiveram, não preciso ver os bilhões. do Brasil e do exterior, que foi a sua composição do passivo externo e líquido do país. Isso é o deputado nacional. Portanto, pelo intuitivo penal, pelo intuitivo penal, retirado, 22 parágrafo único para o final, com o intuito do tribunal juridicamente à política pandeal brasileira, e não há como se falar um crime contra a ordem subitada, ou seja, não é a declaração fiscal, que é o legal da lei, que a filista não está discutindo. Portanto, de normas que o titelam, diz o procurador-geral, de normas que ficam bem jurídico diverso, uma buscando proteger a política pandeal, e a outra, a política fiscal, quase do tempo o raciocínio jurídico foi extremamente esforçado, identificado o delito previsto no artigo 22, parágrafo único, segunda parte da lei 6492, como crime contra a ordem judicial. Então, a primeira declaração é devida, que é a declaração devida ao Banco Central, que é a autoridade monetária e que tem tal, e que conduz a política pandeal brasileira. é o Banco Central, que inclui as circulares anuais regulando a forma permanente e a condição da declaração. Sim, porque eu preciso saber. Será que os brasileiros que estão agora, estando com dinheiro no exterior, com caras vinte euros ou dólares no bolso, que eles precisam declarar? Quanto? Préstimo? De que ferro? De que transições? O que vocês não acharem jurídicas ou встречam a lei, eram miles de pincel. Quando eles falem, porque core. Do fortes, tudo parte do se descende em poltron e exterior? Daastern que TeleFE边 há um obstáculo, que é o percentual de doce, encontras de funcionar os telesportvos brasileiros que gostam de em poltron. De que pirقدinha tem o tom da lei. Será que ciência tem quando uma declaração? Isso tem, por exemplo,us para a ordem consumir os membros internos? E há um problema, pelo menos, básico da curma em que o ministro ilude, como relator, o sistema dos limites, ou a manutenção de ativa do interior, sem comunicação ao BAPEN, que constituia, contágio, a sistema de manutenção nacional. HC 87208. Por favor, quais são então os limites, as condições e a forma de deparação, e no momento em que ela deve ser realizada. Os fundamentos, eu estou trazendo um documento corto, anexo ao memorial, que, com substância, não é o documento nem na norma que nos pide sobre a estética. Estamos falando de 2003. E o Banco Central, anualmente, evita as circulares e ele vai manejando a política cambial de acordo com as continências econômicas, locais e mundiais. Aí é um valor de deparação que, no passado, nos trouxe com 10 mil reais. Depois foi até 200 mil. Baixou para 200. E que hoje está em outro patamar, como eles ficariam. Agora, é importante que se pareça que essa normativa, já que a norma penal não define esses patagões, acaba complementando. E aqui nós estamos no campo da instituição administrativa. Não podemos circular no número 3 mil durante 25 de 2004. Estabelece forma, nem de sessões e fungos de declarações e bens de valores do tipo inferior, por pontuais, contras e jurídicas feitas dos bens que foram estudiados ou constrói no país. Ou, adequar um assunto e complementa o tipo. E isso, com a melhor qualidade de declarar. Já não tem, então, a norma penal. Outro primeiro. Estabelece que acessas físicas e jurídicas dos bens que foram estudiados no país, que foram estudiados no Brasil, no período de março de 2004 a maio de 2004, os valores de caráter reabrativos, no maior desses bens, e direitos retivos para o Dependentório Nacional, na data base do ano, quanto ao longo de novembro de 2003. Esta é a data base. Finalmente, os números indicam que o que deve ser declarado. A legenda tem solicitada de ser relacionada às modalidades da base indicadas. e, em seguida, o que deve ser declarado à base? Pois não, é. Tenho a pena, por claro, que se incumpridemos que, pelo menos, nesses de particular, a secularidade, o processo, na medida em que... Se tivéssemos já valorizadas, aquela não preocupação do encanto progredorado que tiveram que ela faça, nós não precisaremos taxa de serviços. O artigo Torre, foi tão me enriquecido do artigo. O artigo Torre, foi investido lá, e, principalmente, um recontrole de ativos, pelos valores. São Marcos, como 30 milhões e 200 de 2 mil pesos, tanto alunos em mim, tanto inferior a 100 milhões de dólares, tanto alunos em outras marcas, que são justos pelos cartas de troféu, das portas de coração, que trata esta circular. Isso não é o artigo da lei. Isso não é o artigo da lei. Então, é o artigo do 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 artigo. O artigo do 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 art É isso mesmo. Essa é uma política mundial brasileira. Então, por assim, que o Banco Central do Brasil instituiu um controle internacional, passando por que valores superiores a 100 milhões de dólares. Basta abrir a página do Banco Central na internet e verificará que o controle ficou com mais de 100 milhões de dólares devem declarar 4 milhões de dólares no último dia de cada trimestre. Porém, tem um valorito superior a 100 mil dólares, desde certeza, no último dia de cada ano. Então, os resultados concretos. O extrato da conta de Duda Mendonça está no alto. A conta de passantos por tanto. A conta de passantos por tanto. O volume, a conta de 51. Volume 3, pela 349. Paga uma presença para Duda Mendonça está no dia 31 de dezembro de 2013. Nesse dia, a conta retinha um crédito de 573 dólares. A conta dele, S 도 Bahia e Mar as notificações interess嗎? Mas não tem finer peiento. Não temMR, e ser reservado hoje em muito plases para a Finanças. É preciso tornar isso paraedor da banca política. Mas, durante o histórico em 40 mil do Nero, você nos aproveita e reclama para a条itude ser de reactionsstreitosa. E, muito orgulho, você, Suprema Forte, não é um decoditório de residência de outros tribunais. Mas veja o paradoxo que me ocorre agora. Se o meu cliente estivesse sendo processado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Brasília, na primeira instância, eles gostariam de todos, porque a gente poderia saber que os tribunais já permitiram, inclusive, de referência que eu comecei, é exatamente o que é quando nós estamos falando. Por exemplo, vamos informar, faça o Tribunal General Federal da Carta Região. Ação criminal de 2013-031-0014-051-05. Relator iminente, diz o embargador, o ministro Colombo, antelago, agastou 23-04-0051-0. O que diz o tribunal? Faça a autorização do tipo de parágrafo no artigo 22, parágrafo único da Carta 912, esta pergunta aqui no artigo 22 mostra que, em péssimo dígito, a corrupção da pessoa que tinha com tantos milhões de dois grandes de ouro em diferença. Se o tribunal do artigo 22 durante o ano, no artigo 24, que o artigo 24, que é o artigo 24, é o artigo 24, que 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 é o artigo 24, 58 e que é o artigo 24, que é o artigo 24, assim também, o tribunal regional federal do artigo 24 e o artigo 24, que também tem o artigo 24, minuto e o artigo 25. Assim também, o tribunal regional federal com��ca o artigo 24, até encarar o artigo 24, isso é um artigo 25 e eu falo de madrugador da Carta 10Web. Nãoplesmente a morte de dar Adriano a colocar ficar dira gránsito no artigo 48, mas dá uma 5.1.21.2.0.0.4.0.3.6181. Segundo título penal da capítulo 22, parágrafo único da Lei nº 649.12, é a certa que deve ser comunicada, é tão mais aposentado na feira, evidentemente, a data de 31 de dozembro de 24 anos. Por isso que a palavra é um paradoxo, que seja o processo que tivesse em um nível interior, nós certamente teríamos definido aqui. E o Ministério da Escultura é grave, também, não se resumiramente, mas nenhuma das circunstâncias, que não é entendido. E, por isso, a questão nos deu a esta Suprema Corte. E, vossa excelência, decidiu, de porém os mantensíveis, de que a presidão penal poderia ser, digamos assim, ampliar todo o campo do líquido administrativo, não teríamos que estarmos entendido aqui de toda a nossa jurídica. Porque, efetivamente, a dívida de autoridade do Banco Central nesse caso, é absolutamente tranquila. Por fim, a irregularidade de dívida é menor. Deveveu, sim, e falou. A distância da vossa declaração do Banco Central não lhe tentava lhe declarar os valores que se respondeu. e, tudo como pessoa física, promoveu a denúncia infantânea durante a MPC Federal e recolheu a integralidade dos tributos incidentes sobre a procuração. do Banco Central e 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 do Banco Central aos portos da Fazenda Nacional. Este documento está no gráudio, e também incorporado ao Memorial junto com as respectivas dados. Apenas referiria que esta entrega seco foi desfazada durante um ano, de fundo de agosto de 2020, 5 a 5 de setembro de 2016. Isto é o plano registrado a atuação fiscal. E, em muitos minutos, eu preciso encaminhar a realização desta defesa. Eu faço com um profundo agradecimento à atenção de vocês, que eu compreendam que a minha contundência é a esperança, talvez, de uma pessoa, de um senhor de 78 anos, de idade, e que aparece e conta que existem mais desfazes figuras na revista, ele é um desfazes mensalheiros. Duval não é mensalheiro. Duval não é mensalheiro. Duval não é mensalheiro. Duval. Doval não é mensalheiro. Duval não é mensalheiro, Eu, principalmente, de dúvida operativa incluí, comentando sobre há golmos pessoais que deveriam numa tatuagem com o C2 que, também, alguns imposto de filhos se conectam por exemplo quando vai ter que o Dom desse problema. Você tem o curioso, ninguém sabe o que eu fui, se você se dirigiu. Você é o que está aí? Se você se dirigindo agora, não é? Porque se é onça, de confiança, pode recrutar. Não é pessoalmente. Por razões pessoais, não sou adulto da área econômica, tenho presos perdidos à área profissional. Mantenho para mim isso que gostei de mim, e gostaria de dizer, ou de pedir a ver que a instituição não esteja indiferente. Eu, como advogado e profissional, posso a reprodução de vida nossa, do Zobato Terreno, da Suprema Corte e da Suprema Corte, que a injustiça não esteja transita, não esteja indiferente. Muito obrigado. Obrigada pela minha experiência, Dr. Luciano Corte, nós temos a última, justificação, o que eu desde a minha força, importante. O que eu adoro, e agora eu também, eu digo a o que eu estivesse em difficulté, e a sua marca boa, eu quero virar aqui uma área vapogada, sem a marca mais sono devido, Eu não estou falando desse nome pra gente questione o king anterior. Eu tenho o link na descrição dos melhores modelos aqui dizendo que você vem realmente da vantagem na informação para o mesmo que eu peguei pra vocês dando exploration na parte da barreira que fica no build-on com o centro da análise dos besoin da primeira Mas, eu juro que aí não vai dar uma coisa mais 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 prontamente a conta da defectora que são os processos, porque vocês não têm o que nós, quando isso é uma phenomena que tem o que é que é assim, o que vocês deixam que você recebe e pensar em que vocês pensam que o que é que é? Vai o que é ir, eu não me mandando, nós não precisamos fazer um processo com nenhum processo de agropecuar e sobre o que é que eles vão aí. Mas essa experiência é a cidade, pra isso que são feitos, que ela está muito livre, 根ltada estas cartões, e sombra, mudar dessa lança. De ninguém, tudo ele é oito praxás, fica com as outras pessoas que estão a ser sua cidade. Mas porque o que as coisas bem ficam, não fica aala buscar a nossa penitência de DGT, que tem que ter essa coisa aí, com eles querem essa arcada aí, porque que o que a gente tem que ter essa data não é? Então, para nós, a gente está no lugar, que é para nós, que a gente tem que ter essa opinião. E teve chagas no final de diálogo. Os meus irmãos, os meus irmãos e os meus irmãos e os meus irmãos, Nós vamos apoiar o que a gente realmente é o que eu pelo e fizer isso. A kasih parhoras do que os conviverem a ver a weekendsa no Andalga, que não é o que os conviverem que não é o que os conviverem, que é o que você aprende as coisas no donne, que não é o que você precisa. E agora, o que será que nós temos aqui? Eu acho que ela é a primeira vez que eles como estão aqui, que eles estão aqui estão aqui, que eles estão aqui e a primeira vez que eles estão aqui. Agora, vamos ver, gente, eles estão aqui. Eu vou fazer uma próxima e gostar que eu estou aqui para a frente, que eu estou aqui para mim, Então, é um desafio nosso delas terformes da corretora, que são uminst raso de cultura, mas os outros exemplos. Então, não dá despervada com a rama adulta. Aí continua vendo os estudos daender do volevo. Então existe um esp nóiacho em casa. A gente não consegue tocar. Muço mal de adolescente. Aqui está o bom governo puso também est에서 a massa necessária. Então aprovando o governo da corretora do externo dações Na verdade, o que forности nós queríamos? No, as vezes só quero saber melhoros para resolver o primeiros. faisaitлагi fieando como podemos ter uma остada emdramatic minha bolha alas. Est joking, tímulo. Goto com pessoas que não deu tempo a abrir o alternância. Entenda final, rigtig? Não beleza, porque é por causa do combo que tuashh escreva que vai embora dele ser valioso, orsche a blondeixa terra irela. A maneira da terça que eu tô dando Então, o que é o que é que é o que é o que é o que é? E vai ser as tecladas sobre a terra. O que eu estou adicionando! Eu gosto de fazer isso, por exemplo. Na verdade, a que eu estou à vencer, não deve ter podido ver nem. Então, eu quero que eu estou a ver com a minha mão de Deus, mas eu sou das um prazer, porque meu irmão é o para o nosso trabalho, eu tenho aqui uma ampla concentração do que eu estou à vencer, mas eu vou fazer isso. Ou eu vou ficar com barco, mas eu estou a dar, Bem, então deixe-me fazer uma questão bacana estar bem. Eu vou falar! Eu não vou falar com o governo das pessoas agora. Eu não vou falar! Eu não vou falar com a legenda que a gente não tem, que eles não connectionsam, eles têm um abraço, eles estão indo e talvez eu venha se� para a vida. Eu estou com a parte... Eu vou falar com a legenda... Um boi, eu vou falar com a legenda... E os leves que você quer dizer, o mesmo que eu não diga, você não vai me falar se eu. É isso aí que é uma pergunta importante. Você vai ficar muito em todos os meios. Você pode ficar com oelho doosh do garoto do carro. Você vai ficar com ovelho aqui e não é mais de um lugar de bateria. E não é mais de que eu goste do mesmo sem nada. Você tem que ser uma vez mais tente do que ela cresce, só eu irei, e eu quero ser muito bom. Esse é o mesmo que eu quero dizer, o outro conosco. Todas as a gente vai fazer a minha marca, Então, se você tem a mesma que eu não tenho, porque eu tenho que ter um novo trabalho, mas vai ter um primeiro trabalho na minha casa, e eu penso que vocês vão fazendo isso. Eu quero falar sobre esse trabalho. Eu estou fazendo essa reserva, mas um novo trabalho. Isso vai ser um novo trabalho. Se você já está fazendo isso, então eu tenho que ter um novo trabalho sobre isso. Mas eu vou pensar que é o que? Eu vou fazer isso, mas vai até o meu mesmo trabalho, porque eu não tenho que parar de ver com isso, mas eu vou ter isso. a parte do direito de ser mais além, a parte do governo federal, A parte do governo federal não é um governo federal, mas o governo federal não é um governo federal. O que é que o governo federal está lá no que . E o governo federal está ligando bem pra iludir? Não é? Por amores que se traga a melhoria a proteção ou para o governo federal, para que o governo federal está ligando a eleição. O governo federal está ligando a Alemanha. Eles foram legao, estão ligando a verdadeira, que não tem direito de viver, e o que quer dizer que é o esclarecido? Então, o governo de Estado, não tem vossos da nossa, doutor Muzel, não tem vossos da nossa, e que não tem vossos da nossa, quando a gente vai lá, não tem vossos da minha. Mas o professor Mista teve que fazer o que a gente tem que ver, que as distintas empresas, não tem vossos da nossa, não tem vossos da nossa, não tem vossos da nossa, Enquanto os que são, antes que os Estados Unidos, sejam os Estados Unidosos que já estão fazendo lá, para as leis da cidade, lateralmente, e até os Estados Unidos não é muito mais fácil. Desde que eu falo no jogo, eu digo que esses Estados Unidos não têm! Eu não tenho nem dúvidas e efeitos escutados. Não tenho que. Eu acompanho, eu conheço a Ludoville, e estou falando mais grande na tróiça. Você quer dizer, bebo das Associações, faz diferença com todo o governo. Você quer dizer, bebo das Associações, faz diferença, votado loial. Hoje fora quem vai se conferir, a Câmara é de paz contada aí como o Paulo Interés está se perguntando. E nem é o primeiro governo da Associação da história público. É o que está jazador da América aqui, leva a hora para as mãos que teionões, e aí na Câmara tem a gente falarmos, já, por agora dessa beleza. É o meu governo, criseciem vista, populismo, viveu a razão todo! por exemplo minha segunda imagem da prensa pela crack dauca pelabestia dauca em謳ar Char沒 daquer absurdo geradotas ex altas já deixou a MSP eu sento aqui eu sinto nela dora Mas o Flores pode ser headed. Muitos para tentar divulter uma altura de seguidores? Embora-seram como mostram os maiores representantes? Não ainda nesse incremento. Não, mas os flores não vou mais. Aqui, os flores sonemando seu dinheiro sem perigo. Não estamos o porque ele não exige nem o aluno dando brincadeira, não é bem mas do aluno que tenta ele e como é? No entanto, ainda discípulos, o que você já viu atuais compansam mas o north do norte diz muito, o que você já sabe é que alguém não queria ver qual das suas expresseurs em cima do clima não comprovada? Então, eu posso ver. Então, os governos lá estão aqui aí, como isso está emидito ao meio das suasdoes, emboro. Muitas pessoas enroem, mas pertenurers, elas estão tuem aqui não dizer legal, esta é a juventude? Então, para o meu argumento, Os veículos e os�êncios de todo o mundo é ah, 52 dias depois, 23 dias depois. Isso hoje vem um país para participar mais demais. Nossa senhora, queremos precisar de conv talento de proteger a honra e o verdadeiro do seu amor. É o nome disso. Quando eu vou agora com os palestras, que não é verdadeira a gente, e eu devia ir até o outro, para ver se foi o que eu tinha ouvido, o que eu fiz foi o pai de todos. Então, eu também não fui ver com as pessoas, que haviam que serão as pessoas, que eram as pessoas, que eram as pessoas, mas o que eu tenho, que o nosso podés e até eu quero cá. Né, o senhor é Jesus que seja. Ele pega uma принropriação lá na terra? Ele pega muito bem? Ele pega muito bem, não pega essas coisas aqui, senão率 o turns, mas não pega outra? Se o senhor não faz isso, seu olhar não. que se tivesse a vida, que tivesse pagado a cabeça dos meus papéis, e a verdadeira que pegam a advocacia nacional, estaríamos no maior lugar do seu resto. Não sei de onde vieram as casas. Isso é uma única coisa mais. Mas, de uma vez, não estou chamando, como corrompia pela palestra nas alegações finais, onde tudo, absolutamente tudo, está tendo a dirigir a cruz da acusação que faz o Ministério Público. E isso, se você for conhecido ou Eu tenho que ser própria. Eu nem compreendo. Eu tenho que ser um grande grande amigo. Por exemplo, eu me mostro desrotar as ruas. Eu vejo meu filho fruto da retórica. Eu quero dizer a Vota Excelente, doutor Marjorie.